A semana passada eu lancei um quadro lá no Instagram onde eu peço pra vocês escrever algumas coisas, algumas dúvidas pra eu poder dar conselho pra vocês, né? Eu quero que vocês saibam que aquele quadro, na verdade, é um quadro de humor e as respostas que eu dou são respostas de humor também nada é uma coisa tão séria, né? E tem uma coisa que me preocupou muito, mas muito mesmo que é a quantidade de mulher que sofre com os maridos é mulher que é abandonada pelo marido, que o marido só vive no bar ou é mulher que é abandonada pelo marido, que o marido só fica com os amigos é mulher que é abandonada pelo marido dentro da própria casa que o marido nem olha pra mulher, ou fica só no videogame, ou fica só bebendo é marido que é agressivo, é marido que é estúpido tem marido que não toma banho e deita com a mulher tem marido que não escova os dentes e deita com a mulher tem marido que deita com a mulher, mas nunca mais procurou a mulher pra fazer amor e tem as mulheres que sofrem agressão verbal também que não deixa de ser uma coisa séria, né? e todas essas mulheres, muitas delas, mandaram pra mim perguntando o que eu faço, fubá? eu não teria como responder com humor esse tipo de coisa porque é uma coisa muito séria, é uma coisa que é muito preocupante então eu vim aqui hoje e pedi a licença de vocês pra fazer um vídeo diferente do que eu costumo fazer pra falar que eu me preocupo com vocês eu não gostaria que vocês estivessem passando por esse tipo de coisa eu queria de verdade que todo mundo que assiste meu vídeo pudesse sorrir e fiquei muito triste de saber que muitas mulheres estão passando por essa situação com os maridos dentro da casa então eu vim dar a minha opinião sincera sobre o que eu acho que vocês devem fazer tirando o humor de lado porque não dá pra brincar com esse tipo de assunto então o que eu acho que vocês devem fazer vocês que tem um marido que não faz vocês felizes que deixa vocês tristes vocês que tem marido que faz vocês chorar vocês que tem marido que não olha pra mulher maravilhosa que eles tem dentro da casa eu acho que a primeira coisa a se fazer é conversar com o marido coloque ele sentado e fale olha, eu gostaria que você fizesse isso fizesse aquilo, me tratasse assim eu gostaria que você não me ofendesse assim esse é o correto de se fazer porque vocês são casadas muitas mulheres não é casada mas mora junto e eu considero como um casamento morou junto, pra mim já é casamento mas a gente sabe que muitas vezes os maridos não dão espaço pra mulher chegar e conversar dessa forma tem marido que pode ser até agressivo com a mulher tem marido que jamais aceitar imagina a minha mulher querendo me dar conselho tem muito marido que não aceita né gente então o que eu tenho a dizer pra vocês já que de repente uma conversa não funciona e caso vocês consigam conversar e essa conversa não resolva o que eu tenho que falar pra vocês gente do céu vocês não estão presos a esse tipo de homem que não faz vocês felizes vocês tem possibilidade de construir a sua felicidade Deus colocou vocês no mundo e quer ver todo mundo feliz então não fique presa a esse homem que te tira a felicidade se esse homem não tem jeito vai viver sua vida eu entendo que tem mulher que depende do marido mas vocês são capazes de construir a sua vida capaz de arrumar um serviço capaz de procurar felicidade se vocês já tem fio às vezes você fala assim não, eu tô ficando com ele por causa do fio mas pense bem a sua vida é agora a sua chance de ser feliz é agora então não ache que você tá velha demais pra tentar não ache que é tarde demais pra procurar felicidade eu tento todos os dias fazer um vídeo pra vocês sorrirem aqui mas quando vocês estão nesse ponto da vida que já tá reclamando do marido na internet que é um marido que não tem jeito mais você não precisa ficar preso a esse homem tem tantos homens aí que podem fazer você feliz e outra nem sempre você precisa de um homem pra te fazer feliz a gente solteiro tem que tá feliz também então o que eu falo pra vocês não se prenda ao marido que não te valoriza você que tem que se valorizar você que tem que olhar no espelho e falar assim eu mereço sorrir eu mereço uma vida melhor se você achar que o seu marido não tá te dando valor se você acha que o seu marido não tá agregando a felicidade procure primeiro a sua felicidade interior procure um serviço que te faça feliz procure uma vida que te faça feliz quando você estiver feliz sozinha aí então você vai procurar alguém que some a felicidade junto com você toda mulher merece ser feliz mas eu fiquei de verdade gente muito mais muito preocupado mesmo com a quantidade de mulher aqui no meu canal aqui no nosso canal que tá sofrendo por causa do marido então gente só cabe a vocês resolver porque vocês são as principais e as mais interessadas pela felicidade da sua vida e não acho que vocês vão ser 100% felizes na vida não existe felicidade completa o que você não pode viver só é uma infelicidade diária então eu tô preocupado com vocês gente do céu saiba que eu torço muito por vocês às vezes o problema é até mais profundo do que eu falei aqui mas saiba que vocês não estão sozinhas tô dando muito apoio pra vocês e vocês tem um a outro aí nos comentários pra conversar ou você pode procurar uma amiga pra conversar mas não se sinta sozinha se você não tá feliz por causa do seu marido se o seu marido não te traz felicidade se o seu marido te torna uma pessoa triste largue dele vai procurar a sua felicidade você merece ser feliz e eu quero saber que vocês estão sorrindo todos os dias tá bom? um beijo gente do céu fico muito preocupado com vocês mesmo